Histórias do nosso povo Silvia Soares iniciou sua trajetória musical ainda na infância Aos 13 anos de vida, começou a cantar publicamente e não parou mais Aos 14 anos, foi convidada para fazer parte da banda Alegria e Aleijadinho de Pombal Quem não lembra de sua voz marcante? Ao lado do ícone, o grande cantor e sanfoneiro, Aleijadinho de Pombal Em 2002, fiz parte da primeira formação da banda Cavaleiros do Forró Silvinha carrega consigo lembranças, recordações inesquecíveis Parcerias e amizades que o tempo construiu e edificou uma carreira de destaque no cenário musical E ao passar dos anos, a Elba Ramalho de Currais Novos Cantou ao lado de Jande do Acordeon Frank Miranda Esteve no projeto mais recente de Johnny Cortez O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL